Folha BR, a Casa Lano na Notícia. É na... Folha BR, a Casa Lano na Notícia. Estou aqui com o vereador Cássio. Vereador Cássio, boa tarde. Boa tarde. Vereador Cássio, a respeito dessa exoneração do secretário de saúde e sua posição, o senhor continua vereador de saúde? Continuo vereador da saúde. Conta pra gente um pouquinho o que o senhor achou disso, o senhor continua. Na verdade, o que nós nos propomos a fazer, nós fizemos. Não deu pra concluir todo o trabalho, porque, na verdade, o secretário saiu. Mas aquilo que nós havíamos proposto até o dia que ele ficou, nós atendemos a população, fizemos o possível, a nível de cirurgias, melhoria no atendimento, tudo aquilo que podia ser feito, nós fizemos. Mas eu, como vereador, me propus esse primeiro dia que eu estive num palanque, dizendo que eu ia trabalhar pela saúde e vou continuar trabalhando pela saúde. Meu atendimento continua, as pessoas que me conhecem, as pessoas da Palmeirinha, Palmeira, que eu tenho um atendimento maior, me conhecem, sabem que eu atendo, vou continuar atendendo e tudo aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. O senhor comentou na tribuna ontem que isso foi uma questão de represário. Essa exoneração faz parte dessa reputada? Com certeza, com certeza, porque, na verdade, ela vem de encontro. Uma semana antes eu disse na tribuna que eu não acreditava em represárias, mas na represária já veio o debate pronto. Porque, na verdade, o secretário vinha desempenhando um papel dentro do limite que ele já tinha de espaço bom, mas, na verdade, a exoneração foi da equipe toda, do trabalho todo. As pessoas subentendem que havia um grupo, que foi acusado, esse grupo, de uma cassação da prefeita, que é uma mentira, uma utopia. Então, na verdade, eles resolveram mandar todos embora. Mas o vereador não tem como mandar embora, a não ser que eu faça alguma coisa errada no meu mandato. Uma frase do senhor que chamou a atenção ontem a finalizar e todo mundo ficou, assim, impressionado, foi que... Foi a hora que o senhor falou que as decisões dessa cidade estão sendo tomadas num balcão, regada de muita cerveja e com a participação do diabo. Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse um pouquinho sobre isso. Eu, na verdade, o que eu quis dizer é que muitas das decisões desse município são tomadas em lugares que não devem ser tomados. Eu acredito que as decisões devem ser tomadas dentro de gabinete, dentro do gabinete da prefeita. E eu espero que a prefeita possa exercer o papel como prefeita. E não se deixe valer por pessoas que não participaram de campanha, que não estiveram num caminhão, que nunca foram candidatos, que nunca tiveram um cargo público, que hoje se intitulam como um Deus. Então, as pessoas hoje que querem tomar decisões nesse município, ou que querem agir como políticos, nunca foram políticos. Mas, na verdade, empresários, mas que querem mandar na prefeitura. É o que eu quis dizer e não tenho medo de repetir. E muitas dessas decisões são tomadas, muitas vezes, em boteco de bar. Então, na verdade, eu espero que a população de Junctiba seja um pouco mais respeitada. Porque a população de Junctiba merece ter o respeito, porque votou 70%. Foi uma votação maciça na prefeita. E ela espera que a prefeita governe. Ela não espera que outros terceiros governem. Então, agora, já que a prefeita disse que mandou várias pessoas que estavam trabalhando de maneira errada, eu espero que agora as novas contratações sejam certas, sejam corretas. E eu espero também que ela possa fazer o papel de prefeita, que é todo mundo que as pessoas esperam dela. A maneira que o senhor fala dá uma impressão que a prefeita não tem vida própria, que ela é uma marionete. O senhor concorda com isso? O senhor acha que ela é dominada? A minha posição, o meu pensamento é que eu acho que ela deveria agir somente pela vontade dela e não exercer as coisas por vontade de terceiros. Ela tem autonomia, ela tem que bater na mesa e exercer o papel dela como prefeita. O dia que ela fizer isso, o município vai caminhar muito melhor. Para finalizar, a cidade está sendo governada pelo bem ou pelo mal? Hoje, para mim, a cidade é governada pelo mal. Eu não tenho medo de dizer, eu disse da tribuna, que hoje o diabo impere em Juquitiba. E aquele que crê, aquele que conhece, aquele que serve a Deus, aquele que é cristão, sabe que Juquitiba hoje é governada pelo diabo. Muito obrigado, vereador. Folha BR, acasalando da notícia.